Ah, calculado né, velho. Eu sabia que ia acabar de carregar agora, por isso que eu voltei juntos. Então, vamos pegar dinheiros, porque sim. Valkmar, Grimm! Fora para a vitória! Posições de batalha! As batalhas são um buraco. A Luminark e o Martel das Bruxas também. Uma arma longa e afiada e imbuída com um feitiço de desmembramento. Ataque corpo a corpo, menos 5. Possibilidade de ataque despedaçador. Força da arma, mais 20%. Esse aqui eu também já tinha lido, Desespero das Mães. Depois eu leio os livros na ordem, falei pra vocês, então não vou ler agora. Huntsman General! Huntsman General! Huntsman General! É só isso que ele fala, deram uma fala pro cara. Sigmar nos mostrou o caminho. Madura de acertar. Madura... Vou tomar... Bufar os flagelantes, né? Se bem que... Bufa a milícia livre. Primeiramente. Fala de acertar. Eu acho que o Fala de acertar. Ele... Ele bufa menos. Só dá caminhante e velocidade investida. Não dá tanta coisa. E aqui ele vai ganhar depois só. Resistência a magia. E Simp de defesa corpo a corpo. Liderança pra ele é inútil. Porque... Ele é inabalável. Eu acho que é melhor bufar a milícia livre e depois os demigrifos. Sigmar, dê-me a força. O nosso próximo alvo, meu caro Volkmar. É a cidade da Lamia. Está relativamente próximo da gente. O problema só é chegar lá com o Scarbrand que ainda está vivo nessa realidade. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos voltando aí. Todo mundo. Vou pegar as coisas pra me dar dinheiros. Level 2. Level 2 aqui também. Level 2. Muralha não vai dar. Eu faço a muralha primeiro que é a prioridade. O cara que eu falei que ia dar a arma ali... Deixa eu botar o pão do cara de Marimburgo. Esse daqui eu já tinha colocado. Esse rapazinho aqui. Cadê o machado do Carrasco? Esse aqui é a arma já diz aqui, né? Machado desse tamanho. Se o machado dele não for o machado do Carrasco, eu não sei o que que é. E essa presa runa de Averland. Que dá debuff nos inimigos. Em um inimigo, pelo menos. Eu acho que eu vou colocar... Pro Bricks. O que? Sim, meu senhor. O que o Imperador pediu para fortalecer o Imperio? Em marcha! Tentei aqui, meu jovem. Vamos utilizar o nosso recrutamento de treposto aqui para pegar dois montantes. E fechar o exército. Então... Isso vai ser o ponto do recrutamento. A morte não é o fim. Agora que eu já estou com a capacidade máxima de mago, eu preciso tirar esse negócio daqui. Vai deixar aí por enquanto, vai. Se bem que eu vou ter que fazer... Quantos marcos aqui? Dois marcos. Uma ordem de cavalaria. Ou duas, né? Se eu quiser fazer outra dessas daqui. E guarnição também, né? Então realmente não vai dar para deixar isso aqui. Tira. Tira o negócio de ordem pública também. Depois eu construí outro lugar. Embora tenha os caçadores de Sigmar aqui, né? Que eu poderia pegar para o Rasput. Então eu só tiro de mago por hora. Que eu já recrutei o máximo que dava. Caro pra cacetas o negócio também, né velho? Vamos pegar o forte Obersteyr aqui. Tem uma missão aqui. Fazer o que? Conquista e ocupe. Aí eu comi mano. Então o jogo está dizendo que é vitória incontestável. Eu sinceramente duvido um pouco sobre isso, mas vamos ver. Ah, de boa. Que eu já tinha lido também. Experiente de campanhas. Sigmarite Arch Lecter. O exército mais perto que está do Vlad. É o que ele está montando em Essim. É o que ele está montando em Essim. É o que ele está montando em Essim. Ele já está utilizando a bagaça, né? Tem que fazer mais entreposto. Uma corte de gérida seria bom. Jesus, corte de gérida. Cadê suas tropas? Meu amigo. Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Amorado. É bom ver os irmãos. Amorado. Amorado. É bom ver os irmãos. Oh, isso é! Mas não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Como? Harmonia. A irmã do... Então... Senhor! Senhor! Não sei quem que é até hoje, mas enfim... É sobre isso, né? É sobre isso, né? Também... Ou não, espero assim que consiga os turnos aí, velho. Mas aqui agora pode melhorar isso. Poderia se pegar de tratado. Flamesburgo. Vamos colocar level 3. Preciso liberar esses cavaleiros ali do corvo. Pode melhorar o crescimento aqui também. Você vai ficar aí mesmo sem fazer nada, amiguinho. Como é que tá minha caravana? Ponto aí pra chegar. Dois turnos, tá. Que chegue muito bem em segurança. E falando isso, eu acabei de amaldiçoar toda a existência dela. Mais forte. Transmorph, Transmorph. Se eu chegar aí, se tiver visível... Você vai tomar ali, viu? O cara foi cercar o Erheim com o exército com menos da metade, velho. Coragem. Considerando que ele tem uma besta do Vortex Mutárico, eu acho que até ele consegue. Aprendido. Svalho nosso site. E aí 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 Amém. Vou lançar um jogo Souls-like do Pinocchio, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pra quê? Pra quê? Como que pode ter um jogo Souls-like do Pinocchio, velho? Eu sou Volkma! É perfeito, senão ele ia vir pra cima de mim ali. Eu vejo quando eu entrar na passagem de turno que eu olho. Quero saber quando vai sair o jogo lá do Rei Macaco, que é Souls-like também que lá tá sensacional, velho. Mas não vi mais nada sobre. Acho que é o Wukong, né, o nome do jogo. Sei lá, é isso que tá... Ah, não. Qual é, velho? Ai, no último trechinho, né, velho? Eu sempre tenho um filho de uma puta esperando, velho. Que raiva que dá, velho. Caramba, velho. Ó, é difícil fazer caravana, viu? Olha... Eu vou te contar, velho. Arquitetos imperiais. Os arquitetos imperiais são excêntricos que sempre tiveram opiniões. Digamos, extravagantes sobre a estética das construções. Tempo de construção menos 25% para todas as construções. Ah, eu não tenho problema com os piratas. Eu só queria que os piratas atacassem também uma máquina, sabe? Porque eles só existem lá pra atacar o jogador. Ai eu fico puto. Porque a cor do mapa mudou. É o mod de iluminação do mapa da campanha. Você vê que aparecem as diferenças de tempera de... De coisas do... Pra deixar o mapa mais rir. Tempo de morcego, que leve, tá nevando... Toma misera pra tá, daí tá nevando... Um belezamento do mapa. Instrumento da will de Sigmar. Lidero de Scope! Vem juntos! Tempo de morrer! Vem juntos! É uma das campanhas que eu fiz, eu nunca vi Scarbrand atacar Piramas de Negri de Negri. Eu falo com tranquilidade. De que não tivesse, Lance. Pronto! Eu vou lançar tudo o mal. Vire para cá porque aparentemente eu vou ter que lhe bater no Scarbrand agora, acho que ele está tentando roubar meu objetivo aqui, velho. Deixa eu pegar minha Luminarca. Scarbrand, Scarbrand. Não! Aí tá bom. Huntsman General! Sim! Huntsman General! Hultsman General! A situação pode acabar ficando tensa e dramática aqui por baixo. Preparo os montantes. O que é meu comandante? Huldenhammer! Archelector! Mas não é você que odiava Soulslike, Megan? Protector das frases! Agora você está gostando de Soulslike? Ah, se eu dei a jogar, mas invadi a assistir. Invocar Esquilos. Taal é o mestre de todas as feras, tanto as grandes quanto as menores. Aqueles... Aqueles que o enfurecem podem ser perseguidos por um Leão da Montanha ou afogados por um castor raivoso. É tipo um rebanho da perdição essa skill aqui. Warrior of Sigmar! Arquitação de Orders! Arquitação de Orders! Arquitação de Orders! Champions de Orders! Ah, agora ele liberou os carinhas para mim aqui. As Espadas de Urik. Entra... O que é que é meu comandante? Eu não lembro desse ai do Remnant of From the Ashes. É o tempo! Agora, para o Provincial. Isto vai arrepender as nações. Minha sigla está certo! Do Oclo. Por Comet. Para fortalecer o Império. É para o melhor que a Nation chamou. A Nation chamou. Mestre de Mágica. Huntsman General. Minha filha, sem se matar na muralha agora, se possível. Huntsman General. Faltou só aquela artilharia nervosa para a gente poder atacar a destino. Qual é o livro que está aqui na Silvânia? Cadê, cadê, cadê? Custo de eventos de magia reduzido. E erro reduzido também. Tá. Bom, são os like co-op é legal. Eu não sei como é que os caras do Elden Ring ainda não fez os deles, né? Porque olha... Aquele mod do co-op do Elden Ring é sensacional. É uma trampa do caralho para jogar. Não sei, hein? Vamos ver. Eu acho que não vai mudar não a ambientação aqui. Porque a Silvânia é um lugar meio para baixo. É tipo um bucilão lá. Mas vamos ver, né? Vai aqui. Tem que jogar mineirinho co-op com o Hellring. Vixi... Maria. Sai fora. Vixi... Calma aí. Calma aí. É, vou escutar uns zaps. Uns zaps ápidos. Eu não vou desistir até que eu tenha limpação do mundo da... ... Amém. Caralho, tô com maior fome, velho. Fica lá fazer minha janta depois, hein? Daqui a pouco. Fazer que nem o Luan Gameplay. Semzinho eu jogo. Vou começar a ativar o modo Gameplay na live. Ontra eu tava vendo ele jogando Resident Evil 4. Aquele cara é doente. Eu adoro porque ele é doente. O cara tava jogando Resident Evil 4 com a skin de um rato gigantesco. Um rato, mas não um rato no lugar do Leon. Ele não dá pra você enxergar na frente do personagem. Boa, Kislev. Aí, me salvou, hein? Esse cara ia vir reto pra mim, velho. Os deuses tão furiosos. Sempre tão, né? Os pressais são ruins. Você fez algo pra enfurecer os deuses. Mas eles são volúveis. Talvez perdoe no bom tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. É, vai, né? Não, não. Caravana chegou em Zandri. Muito bem, Scarbrand. O quê? Ah, não. Não, não. Pô, Scarbrand. O que aconteceu aqui, velho? O Scarbrand que tava cercando, não era o Cetra. O que aconteceu aqui, velho? Aí, é foda, hein, meu parceiro. O que aconteceu aqui? Eu cheguei agora pra atacar o Scarbrand. Puto, mas só atacar o Cetra pra pegar a pirâmide. Aí o Scarbrand vai ver que eu tô fraco pra me atacar depois. Eu sou Volkmar. Querelinhos voadores. O que que eu faço? Eu poderia, sim, atacar você. Não, eu não alcanço. Então... Você me odeia pra caramba já, né? É, mas eu não alcanço ele. Achei que alcançava. Nossa, pirâmide negra vai tá level 1, velho, meu Deus. Eu estou terminando. É, Cetra, acho que é isso, né? Eu estou terminando. A cidade, pra mim, é mais importante. Depois eu cuido do touro aqui, velho. Eu rule every day. Pô, ele tá com dois heróis lendários aqui. Ser Cat e o Carroceiro. Ou Carruagenceiro, eu não sei. Iiiiiiii... Não tem... Iiiiiiii... Não é Batalha de Cidade, né? Achei que a gente pegou a Batalha de Cidade, cara. Porque tá level 1 ainda, né? Tá construindo level 1. É, aí... Temos um problema. O problema é que vai ser fácil demais para Volkmar. Haha! Volkmar sozinho e solo. Vai dar licença. Problema zero é lendário, só. Para o cometo de trinitado. Sigmar nos guia! Great Zord! Mas vamos lá, né? Esse morrinho aqui tá uma desgraça pra ficar. Sigmar nos guia! Pô, eu mazo todo mundo quando eles já estão mortos. Mortar! Fire! Para o cometo de trinitado! Para o cometo de trinitado! Agora vamos lá. Pegá-los! Forma um ring de estrel! A glória da fé! Para o cometo de trinitado! Para o cometo de trinitado! Sim, senhor! Não se desgraça! Forma um ring de estrel! Aplausos! Vem! Aplausos! Aplausos! Como você diz, nós precisamos definir nosso armário! Aplausos! 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 Serra! Sigmar nos guia! Aplausos! Agora vamos lá! Aplausos! Aplausos! Eu acho que era eu que tinha jogado em mim mesmo. Felicidade! Felicidade! Pegue-se! Vamos ver o cooldown dessas magias com 35% de redução. Acontece a ordem! Prontos de sniper! O tempo da duração é o tempo do cooldown. Quebrou o game agora. Quebrou o game. Acabou a magia. De novo, pinga. Preciso de um auto-cast agora. Acabou a magia. 3, 2, 1... Salma de novo. Quebrou o jogo! Salma de novo. Definitivamente o livro mais roubado pra ele. Definitivamente o livro mais roubado pra ele. Ai, por que você cancelou o tio? Ia ser tão bonito... Enfimida! 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 Sigmar! Sigmar! We are Sigmar's heirs! Quickly! Fire! 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 What do you bid? Yes, my lord! No Lickory! I care the people! Set the order! In range! Yes sir! Quickly! Pegar ali... Cavaleiro de necropoli, não sabia o que você tinha isso. Cavaleiro de necropoli. Cavaleiro de necropoli. Cavaleiro de necropoli. Cavaleiro de necropoli. Sigmar! Free company! Cavaleiro de necropoli! Fire! Entendido! Beleza e bem! It shall be! Sigmar nos guia! Take position! Yes, general! My general of the earth! Savar meu negocinho aqui. Evocar os chabits. I go, Maraz! Sigmar nos guia! And a stoop! Yes, general! Immediately! Ready for war! Cross bowman! In range! Yes sir, quickly! Yes, my lord! Go! For the war! Cavaleiro de necropoli! Na stoop. Go! 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 Não tem como ativar o autocast não, na moral. Eu queria ficar spamando isso 24 horas essa habilidade agora. Muito boa Vamos só ocupar aqui que não tem nada para apeliar Cétrico ou Defectível? Quem diria que o Defectível é tão Defectível quanto todos nós Derrotou o Cétrico ou o Defectível? Quanto ganha menos 30% para vencer inimigo local, bônus de vestido é mais 15% Fica aqui pertinho agora só para dar um apoio moral caso o Scarborough de atacar a gente O instrumento da Will de Sigmar Vou jogar isso aqui também Aqui vamos para Schwarzschrafen Não sei falar alemão então, se contente com essa pronúncia aí Eu acho que pode deixar do jeito que está assim Caça vampiro, sob a luz purificadora do dia, o predador doutor se torna uma vítima frágil Vamos com vitória sobre os pontos vampiros várias vezes Redança mais 5 ao lutar contra contra os vampiros para o exército do Senhor É, não vou usar esqueletinho não porque né Eu vou com o esqueleto sendo um sacerdote e a blasfêmia Sacerdote tal Interessante hein Habilidade passiva, mãos curativas para as filhas de Rhea Aí a habilidade fica boa Só assim para essa cavalaria ficar boa Porque olha, ela é muito fraca Cura constante em volta velho Muito bom As bênçãos de Tal A bênção de Tal permite que esse personagem, essa pessoa tenha uma habilidade adicional de navegação e sobrevivência nos ermos Esse personagem se torna capaz de ver inimigos se escondendo na floresta independente da distância É isso Quero ver pegar de surpresa Sim, meu senhor É guerra Tá, às vezes quem não quiseram sair para brincar, mas eu vou lá brincar com eles Deixa eu ver se consigo trazer o mago, porque ele já ganha experiência Acho que ele está no alcance já Um momento, um momento Detenha a contagem Tira um desse daqui Agora vamos lá Peraí que estou mandando um zap desse um dos Tá É o bagulho sempre para atacar por aqui, né Melhor caminho Deixa eu ver o visual melhor desse jovem aqui Gostei da capa É o bagulho sempre, né Bom, para que ele tenha gostado Para aobiça R subs plusieurs Se inscreva no canal. Venha para o Oryx! O Império adianta! Nós servimos amigos! O que é isso? Muito bem! Todas as mortes. Para a guerra! Prontos para pesquisar! Alba de Deus! Um movimento! Peguei minha missão! Seria uma coisa que essa toa estava na maldade. Ele ainda não virou nosso, apesar de tanta gente estar aqui já. O que é isso? O que é isso, gente? Brotou 57 ratos aqui, mano. O que é isso, gente? Brotou 57 ratos aqui, mano. O que é isso, gente? Que é isso, gente? O que é isso? É isso, gente? O que é isso? Agora! SIGMAR PULS! We're swords! Shields of... Yes, sir! The Emperor! Get them! We are SIGMAR's heirs! One! Charge! We are SIGMAR! Of course, you need to take it alone! We are SIGMAR! We are SIGMAR! We are SIGMAR! The Emperor! We are SIGMAR! The Emperor! To the King! The King! We are SIGMAR! I am going to use the sword! The King! The King! The Emperor! The King! The King! That's right! E para a guerra! E para a guerra! Espírito! Soldados do o ombro! A victoria será o ombro! O que você acha? O que você acha? Quick marcha! Forbreds! I got her for my eyes! Go! Supe them! Yes, m'alora! And fight with the match! What do you think? Gostad de chez de. Vamos deixar só o Alabargo cuidar disso aqui. Assim, não tem ninguém usando a toa da esquerda, vocês não vão lá logo. Mas assim, vai o tempo de vocês aí, quando vocês quiserem usar, está disponível. A gente vai... ...charge! Attaque! ...for the Elkera... ...at speed! ...WAR! ...Elwrecks will... ...resort! 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 ...ESINHkryar! ...OGO! ...Oitated! A seda é uma assegurada! ...OLEMMA! 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 Olha isso! É tudo bem nada Parece que se mexeram finalmente Mas esse ator aqui ainda está empacado Vocês estão muito afim de entrar aqui nessa baguncinha aqui não, hein? Entrar assim, hein? O que está acontecendo de novo brotando 50 arras aqui, velho? Eu, hein? Ative! O que é essa magia, velho? Mas o que? Evocar a horda É isso, velho Na vida dele estiver inferior a 50% ele usa É um esforço, hein? Achei que estão jogando Warhammer, não Warcraft para invocar a horda O Empire endurece! Fique, Pogadeiros! O Empire endurece! Fornecedor March! Pegue posição! O Heldonhammer O Heldonhammer E aí, AGURA! O Heldonhammer O Heldonhammer O Heldonhammer O Heldonhammer Entrem na cidade, meu Deus! Dois grupos aqui, minha metade está no portão, porque é difícil de brigar, assim. Vamos aí. Agora vai. A CIDADE NO BRASIL Não, mas não, mas não não. A CIDADE NO BRASIL Seria estranha, você tem que desfalecer? Rápido por guerra! Fatalidade... A outra vez... A terra errou! Matemática... O que você pediu? Quick March! Seu demônio, morre! Sai daqui seu demônio, morre! Pobedeiros! Chate de chão para nós! Os municípios morreram! Agora! As armas são bem! Os municípios morreram! Pegue a terra! Pobedeiros! 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 Primeiramente eu vou pilhar Só pegar o dinheirinho aqui Essa província está com os anões Eu vou pegar ela aqui Aí já mata essa facção A gente fica livre Aí depois a gente chega com os nossos amiguinhos aqui E fala, opa amiguinhos, tudo bem? O cara que as garaz tem interesse? Não tem interesse? Então tá bom Eu tentei oferecer né Império, tem interesse? Bem-vindo, queridos irmãos do Sigma Afermativo O que? Eu vou marcar... A única meta que eu deixo aparecendo direto aí É do apoio no casamento aí embaixo Agora Três do Sigma Acha que eu já tinha colocado Acha que eu já tinha colocado O Comete O que é o problema? Pronto? Sim, um plano somente. Eu vou marshalar os homens. Por o Comet. Sim, meu senhor. Só tenho 15 mil dinheiros pra gastar, hein? Queria ter. Aqui eu tô esperando ajudar o crescimento. Montanha dos Abutus aqui tá fazendo guarnição. Pode melhorar esse aqui pro level 3. Talabihai. Nossa, aqui eu vou ter que gastar dinheiro, hein? Nossa, vamo lá. Vem fazer isso daqui, né? Os Caldeiros Pantera. Pera, se eu tenho Urtbad... Urtbad não é que eu tô? Urtbad. Como é que eu recruto o cara daqui? Pera aí. Castelo Siegfriedhof. Cadê isso? Que castelo é esse, parceiro? Castelo Siegfriedhof em Urtbad. Ah, eu fiz aqui, ó. Ah, eu fiz aqui, ó. Lorde Voz. Não apareceu os Lorde Voz pra mim, eu acho. Ah, apareceu sim. Olha ele aqui, ó. Líder dos Cavaleiros de Corvo. E aí, Alex, boa noite. É por isso que a gente tá falando aqui, né, Márcio? É melhor garantir que uma diferença maior aí, né, Márcio? A famosa frase, seguro morreu de velha. Não, 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 não. A nação chama! Não, deixa ele aí, vai. Eu coloco o nome em outro. Olha a armadura do cara, velho. Vai. Não dá pra rotacionar. Vai mexer com o cara. Quem será o Felizar que ganhará esse modelo maravilhoso aqui? Zé Marombeira. É foda, né? Lorde Zé Marombeira. Sim. Para as províncias. Seja o Sigma. Agora esse exército aqui eu vou mandar ele vir pra esquerda pra gente começar batendo esses caras que estão em Maremburgo aqui. E aí quando eu puder liberar todo o potencial de Maremburgo pra nos dar renda, aí o negócio vai ficar top. Tem algum decreto que eu não coloquei, ó onde? Ah, pirâmide negra. Bom, e os outros senhores que tem aqui, eu peguei o Jurt Bad, falta o de Luchini. Luchini é Reinos do Sul. Carroburgo. Carroburgo. Eu não lembro, acho que é Carroburgo. Aqui. Tem que ficar pra pegar as redes de Midland então. Mas dá pra esperar mais um pouquinho ainda. Eu tô jogando de novo, velho. Eu tinha parado ontem no turno dos 52 que não deu problema. Aqui eu comecei a live de hoje, tava no turno vinte e pouco. Mas eu falei, ah, vou jogar já porque tá bem parecido já com como é que tava antes. Se não, eu ia jogar até o turno dos 52 e ia estar mega diferente. Aí você fala, pô, o Zé que tá jogando muito offline. Mas eu sei que meu canal, tanto da Twitch quanto do Youtube, não se importa de ter uma campanha do Império que volte um pouco no tempo. Porque a galera gosta de Império, né? O que eu posso fazer? Ah, eu quero muito esse ourinho aí de Gackenhoff, hein? Esse ourinho aí. Mas ó, notícias aleatórias que apareceram no meu Instagram aqui. Pra vocês moradores do Bostil ficarem felizes ao saber, ó. Aparentemente, né, o governo de São Paulo, ele apreendeu hoje aí uma quantidade bem grande de drogas, né? De criminosos. E nas drogas, as caixas, tava escrito o quê? Faz o L. Aí, naturalmente, como a gente tá vivendo o governo do amor, o governo do Nine, né? Você fala, pô, os caras vai, sei lá, ajudar na investigação, coisa do tipo? Não. O governo federal está acionando a AGU para processar o governo de São Paulo por ter mostrado uma droga que tava escrito faz o L. Olha, ó. É, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Olha, é o suco, ó, assim ó. Aquele suco que cai da lixeira, assim ó, quando você tá pegando aquele saco de lixo. Aquele suquinho, é esse suquinho que cai, velho. O que? O que? O que? O que? Quem falou que era notícia boa? Iiiiiiii! Eu não falei que era notícia boa em nenhum momento, velho. O que? Onde notícia boa, velho? Aonde notícia boa? Desenvolvível! Desenvolvível! O instrumento da will de Sigmar! Meu conhecimento é seu! Isso é bom! O STF decidiu que não existe mais propriedade privada Se ela não tiver uma razão social Teve isso já também? Esse STF tá demais, hein? O STF bate pouco lá, inclusive Superb Huntsmanship, mano! Ai, ai... Eu vou puringar, mano Eu sempre tenho a mão Eu sempre tenho a mão Huntsman General! Quase a traga! Huntsman General! Um sucesso! Um sucesso! O Grande Outdoors! Um sucesso! O Castelo do Barco do Maranhoto O Maranhoto! Desenvolvível! O Coro do Barco do Maranhoto! O Coro do Maranhoto! O que é que o imperador pediu? Sim, meu senhor. A minha direita é a Sigmar! Essa é a constatação! Para as províncias? O que? Abraça o Sigma! Apenas dê um jeito! É hora? O que o Emperor pediu? É hora! Abraça o Sigma! Ah, por onde eu posso mandar que você não vai morrer, né Caravana? Essa que é a questão. Que a situação está bem tensa. Aqui eu tenho um monte de vampiro, tô ferrou Dá pra passar pra que se leve aqui Não é muito, mas... É uma rota que tá tranquila E eu fiz ela ficar segura Pô, se alguém colar no seu cartão e ainda te mandar presente assim, cara Pessoa é boazinha, viu? O que? O Brasileiro, as Crianças de Athaloran te reclamam Eu vou fazer meu emprego Sim? Vem comigo O Empirio Vem então Só o de Sigmar, Ulrich, pode julgar ele se vale ou não Como você diz, sr Tá cheio da grana, hein, Norgiland Eu sou o Troll... quem chama? Sim, então... Eu rulem... Eu rulem... Eu rulem... Eu sou o filho de... Deixe-nos manifestar um melhor destino... Unidade... Ah, cara, tá relativamente mais fácil esse save aqui, velho Comparado ao anterior... Que os Fimmer estavam atacando terror no Império... O Norse já tinha entrado completamente... Tá bem mais tranquilo... Não que não tenha sido difícil ainda me estabelecer ali em... Stirland e Itala Backland, né, quando eu confederei eles... Que o Vlad já tava vindo pra cima... Mas... Nada que vocês já não tivessem visto na outra realidade... Por isso que eu comecei a jogar depois... Melhorar o recrutamento aqui embaixo, velho... Que tá complicada a situação... Porque ainda falta... Dois de crescimento pra melhorar a bagaça aqui... Melhorar esse aqui de Wissemburgo... Que eu já coloco o level 3 aqui pra pegar montante... E eu vou tirar esse aqui pra poder pegar artilharia... E acho que esse aqui também... Já recrutei o que eu queria... Escavador de... Escaçador de Sigmar eu pego depois... Que eu já libero barco também... Carrolação de guerra, só coisa boa... Carrolação de guerra, só coisa boa... Tem que bater nesses ogro aí depois também... Tem que bater nesses ogro aí depois também... Aprove seu amigo... E faça sua oferta... Acho que eu vou confederar a Everland... Assim que eu terminar de bater... E atacar quem rofa ali... É que se eu confederar agora... Eles vão atacar com esse exército aqui... Eu não vou... Provavelmente o Vlad vai tentar vir aqui defender também... Provavelmente o Vlad vai tentar vir aqui defender também... Se você tá assistindo a série dos ratos... Transmorvo do caos e império pelo YouTube... Infelizmente pra mim fica muito tarde acompanhar as lives... É de boa... Seria de Portugal se tinha falado... Então... Manda uns 200€ aí que tá tranquilo... A gente te perdoa... Brincadeira... A mesma que você tenha... E possa... É tá de boa... É por isso que tem o canal no YouTube... Pra quem não consegue acompanhar a live mesmo... Inclusive eu tô baixando os clipes do canal né... Os clipes aí desde o último especial de... Melhores Clipes... Então eu vou postar... Tanto eles separados com shorts... Quanto eles separados... Juntos em um único vídeo... Com todos os clipes... Eu sei que Melhores Clipes não é um vídeo que a galera costuma acompanhar no YouTube... Embora tem momentos bem legais e engraçados que aconteceram no canal... Então eu super recomendo... Pra quem não tem assistido nem na live... Que tá acompanhando agora aqui... Ou no YouTube... Tem uma sessão do canal lá só de especiais... Onde tem todos os melhores clipes do canal lá... Aí até que teve que ontem eu postei dois shorts né... Que são dois clipes que eu vou subir junto lá no vídeo... Grandão... Mas acho que eu vou subir primeiro tudo como shorts... Depois eu vou subir o vídeo grandão... Pensando aí... Porque aí o shorts tem mais chance de... Viralizar entre aspas né... E aí talvez pegar mais público... Pro canal... E por consequência mais views também... Estorquindo pessoas... Ah... Jamais né... É um mero financiamento para minha cruzada imperial... Não encarem isso como uma extorsão... Uma extorsão... A parte boa é que esse homensfera já tomou tanta atrição... De ficar andando de um lado para o outro... Aqui no... A gente ficar came off... E quando eu atacar ele não vai ter nada no exército eu acho... Não cliquei nele para ver ainda... Mas meu... Se ele tá tomando atrição aqui... De estar aqui desde o começo da campanha... Não tem exército mais... Não tem como... É... Um... 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 Eu sirvo Sigma Ok Com o que a gente tem aqui, dá pra brigar tranquilo com o que ele tem aqui Carnívoros esqueletos É o que? Géridos? Géridos esqueletos? Só 6 mil de pilhagem? Agora a gente só tem mais guarda-tumbo aí Cara, eu confio Mas a Bela não tá junto Tem uns goblins que ele pegou Vambora, vai dar bom O resto eu me viro Loaded, sir Nossos estados são semelhantes! Ulrich, espalhe seus armazes, mova essa torre! Fique para a batalha! Ela é o Emperor! Logo o Vlad de cara aqui já! Opa, pera aí, tem que ter de vir! Nesse caso vou dar uma tensão aqui né, que é mais fácil acertar. Não deixem os zombis voar para os canos! É só lançar velho! Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Alô! Vocês tem um câncer já velho! Eu sei que vocês tem! Rápido! Rápido, garoto, garoto! E blaste-nos! O Sigma nos guia! Espere-nos! Espere-nos! Sigma! Pegue-nos! Sim, senhor! Rápido! Que saúde? Mais! Lá! Espere-nos! Para Mountains! Unite de direitos! Vem fora, senhor! Não ligarem! Formação! Vá! Archelector! Vem em suas gatos! Iron Gats! Cairam! Milgras! Prontos para ordens! Deve ser artilharia mágica, já que é tiro sozinho, sem carne sozinho. Os caras do lado são só de enfeite. Pois é. Mas é aquele meme lá, né? Os carros são com as longas, mostram com os jetskis, mostram com os jetskis, e a artilharia é isso aí. É como as espelhas mágicas. São dois carnívoros que você recrutou, quero ver o que são! São os gélibus! Acho que ele estava ali! O guarda está preparado antes de formar um ringe de steel! Espere em seu comandante! Para de quebrar não! Vansfera às 12 horas! Debuff no Vansfera para ele apanhar para caramba! É bem então! Reforços da superfície! O cacete! Reforços da superfície! Reforços da superfície! Reforços da superfície! Boa noite, bom jogo! Muito obrigado, Aragona! Boa noite! Para a imprecia! Para o Helmhadeer! Para Heldenhammer! A batalha espera! Para o Helmhadeer! Vamos jogar esquilos, esquilos! Peguem eles, esquilos! Peguem eles! Olha o tanto de esquilos! A CIDADE NO BRASIL Vlad chegou galera, Vlad chegou, todo mundo focando ele agora, acusação, Vlad Von Karstein, você é acusado da heresia mais alta. Para o imperio! Vlad, os soldados ficam secos! Fique para a batalha! Levantado, treinado para os soldados! Eu tenho que sair, tem escola também, vou ter que fazer o listamento do Portel. Ih, se fodeu, hein? Quero as historinhas depois do listamento, hein? Todo mundo que vai se listar tem historinha do Portel, cara. Aguarda as historinhas. E aí, Louie, boa noite, tudo bem? Crossbows prontos, General! O Vlad não morre, amigos. Killing time! Pô, eu vou matar meu nobre aqui. Sai, 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 sai. Divisor de terras agora daqui pra cá. Tome! Não! Por que você voltou aqui, seu imbecil? Ele quer sair pelo pior lado, meu portão está aberto, amigo. Amigo, o portão está aberto, é só você sair. Obrigado. E a velocidade! Quem não tem a velocidade! Os swordsmen! O Sigma nos guia! A velocidade! Pegue a posição! Não! 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 Mais uma vez acusaram o Vlad de Heresia. Vem por aqui primeiro e depois vem pra cá. Agora vem pra cá mesmo. O que você acharia de uma DLC de Stormcash Eternal para puxar o Warhammer 3? Voltava isso para invadir o caos e nem se faz com a ordem. O que é Stormcash Eternal? que eu não sei. Por que eu não sei. Eu não tenho medo, Jax! O império deijah invented! Os swordsmen! Lick! Adivisca! Surpreendentemente a vida do Vlad está baixando Eu confio Seguiram os caras no lugar aí para ele não fugir Seguiram os caras no lugar aí para ele não fugir O Vlad von Karsten caiu Um grande dia para a nação imperial O que você pediu? Meu Galmaraz Muito bem É claro já foi Agora o Master Cobain para frente aqui Tem outro general para esse lado aqui Então já temos que ficar atento para esse lado Apenas as boas prontas, general Goblins e esqueletos É igual os que eu usei na campanha do Vlad Ragnar Só que aí os contos vampiros eles podem pegar esqueletos de tudo Carnossauro, qualquer coisa que eles enfrentarem no mapa Anão, Orc Eles conseguem pegar o esqueleto deles O nome do mod, obviamente, chama necromancia Eles estão procurando os carnívoros que eles recrutaram Que eu queria ver como é que é Sei lá onde que está Esse grupinho fera aqui vai avançar Aí você pediu para morrer, né, meguinho? Vindo sozinho assim, peito aberto Contra toda essa linha de tiro que eu montei Aí me desculpa, você é burro Toma aí, na cabeça 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 do Empire Para Helden Hammer Cabeça o corpo Cabeça o corpo Cabeça o corpo Cabeça o corpo O que é o Senhor? O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Não está se abençando! Vá! Para o Emperor! Para o Warhammer! Pegue a terra! Sim, senhor! O que atirou em mim? Uma torre? Sim, senhor! Rapidamente! A velocidade! A velocidade! A velocidade! A velocidade! A velocidade! Ele matou em algum lugar que atira em mim, velho! Está vindo daqui, mas não estou vendo a torre! Estou esperando o seu envio! Estamos prontos! Éなく. É que jogámos em casa! Peloetzaremos! Era que Pesamemira! Para o Warhammer! Algo, nos! Traine! finden! Descobre-se os homens para a batalha, irmão! Prontos para agir! Sons de Zimbah! A tromba do mundo está lá atrás agora. Socorro, arqueiros. Vou sair do pessoalzinho aqui agora, hein? Não tem muita finaliza, vem perto, mas tem um monte de tiro, existe. Saem vocês aí, senhores vão morrer. Acabou a munição do canhão. Vamos lá. 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 É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus! Que os cavalos estão prontos! Palmeiras! Faleza e marcha! O que é que ele vai precisar de magia de divisor do solo? Os cavalos vão voar! Crossbows prontos prontos, General! Reserva! Pegue os gols! Pegue os gols! Por favor, acerte a torre! Ae! Boa! Essa torre matou pra caralho, velho! Warrior Priest! Warолет! Pocahs! Oh, o 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 o? Ion Cuts! Rampardes! Waddam! Uon Cuts! Waddam! Sgtmar atrás! Especial! Não desce interesse! GENERAL Ao Enfero! As longas as we have nothing ever We will hold sons of Sigma Attack! This way! Arch Lecter! Ready to serve! Ready! Thunder in full! Acabei de jogar skill em Fantasma, não sei como efetivo é isso, mas... Eu poderia continuar avançando aqui, mas sinceramente... Eu vou voltar com o sacerdote, que ali em cima de baixo está aplicado. Vou deixar só a cavalaria aqui, velho. A velocidade! Ainda não achei os tal dos carnívoros que eles recrutaram. Para Helden Hammer! Ataca! 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 Cavalaria! Estou pronta! Deixe a luta ser feita com sangue do inimigo! Ataca! 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 Força, galerinha de Zordes Sols em alguns segundos. Ah, nem preciso. Duas as ordens? Não! Boa! 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 Tá, aqui a gente vai... Cola e ocupar para pegar esse dinheirinho... Agra de Sigma Hight ar street! Eita! Aqui eu tinha executado a Urika Não vou pegar ela Tinha falado que não ia pegar Ouro, obviamente Aqui tem a Ordem de Cavaleiros Os Templários de Drakenhof Eita, calma, eu quero ver o que eles fazem Ódio pelos mortos vivos Tirar armadura e liderança dos mortos vivos em volta Aí é bom Pena que eu peguei eles no momento que eu já estou praticamente terminando de matar os mortos vivos Seria muito bom de fato Essa que eu já tinha ali também, que é a da Urika Punch maior crescimento Você comenta para mais 20, mas já é 30 o negócio Conhecei para o salto do servo Muitos dos sacerdotes de Taal Usam uma caveira de servo como um símbolo da sua devoção ao senhor da floresta E seu poder pode ser usado para emular a velocidade da fera Magnífica Velocidade mais 10% e bonus de vestida mais 15% Medulo de acertar, expurgo da corrupção Pulmão de aço Volkmar Eu vou te agradecer O instrumento da will de Sigmar O que o imperador pediu? Os cantais Os calcium Aqui Pode colocar o ouro A minha ideia é a sua Eu vou trocar essa arqueira aqui por milícia livre, que vai ser melhor, por causa do dano mágico. Sigmar já ouviu minhas orações. Grande Theogenista. Sudenburg, tinha um negócio de Sudenburg aqui da cavalaria, se eu não estou enganado, espera aí. Luchini, Carroburgo, Millenheim, Talabirheim, Essen e Ochtdorf. Pô, então eu tenho Talabirheim, velho. Eu tenho Talabirheim. As escaladeiras do sol. Ah, esse daqui. Elimina as penalidades de custo de recrutamento e manutenção por unidades de Cavaleiros do Sol Ardente de todos os exércitos. É, vou precisar dessa belezinha aí. Vai sair aqui dos Cavaleiros Pantera por hora. Aqui level 3. E esses ombro vão encher os sacos também a qualquer momento que eu to até vendo g1. A SES Oiverse Pantera por hora em rival 4. Os Provinces? Cabeça-se! Cabeça-se! Sim, meu Deus! O que o Emperor pediu? Praça o Sigma! O que o Emperor pediu? Para fortalecer o Empire! Então? Então? Prontos para caviar! Prontos para caviar! Pra destruir o Vlad, falta 3 cidades! O que mais você está enganando? Eu não acredito que você está enganando! Só comigo e com os Grudge Bringers! Ah, então essa coisa aí do Age of Sigmar, que ele mandou aí, eu perguntei o que que era essa porra de Stormcast, não falou mais nada! Então... Bom, agora que eu já chutei o... O nosso amiguinho Vlad daqui... A Verlândia é minha! Mas tem coisa que eu preciso! Mários, Mários, Mários... Eu vou marshalar os homens! Eu vou até poder usar você para bater neles para mim aí, já que você está aqui em cima... Mas não vou! É para o melhor! Passe para ele! Sim, meu Senhor! Um exército! Um marido! Sim! Um marido! Um marido! Um marido! Um marido! É para o poder! Mais um marido! É! Um marido! Eles vão marchar, tudo bem! Beleza! Chega de equipamento! Sempre vigilante! Passemos! Sempre vigilante! Passemos! Chega de equipamento! O que te traz ao Império, Imperador? O que te traz ao Império? 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 O que te traz ao Império, Imperador? O que te traz ao Império? 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 Eu amo esse jogo e odeio quem aumentou os preços. Ah, todos nós odiamos, amigo. A comunidade de Warhammer já não é das melhores, né? É questão de tamanho, né? O Império! Sim, meu senhor! O Império! Eu serve Sigma. Eu vou marshalar os homens. Sim, o plano de som. Praça Sigma! Para o que? Não agora. O que o Império pediu? Sim. O que o Império pediu? Quem chama? Cinco mil e quatrocentos fazer o Marco, velho? Hum... A província? A caravana chegando em três turnos... Sim. Sim. O que? Oi. Salve, homens. Você está pronto para matar o inimigo? Com certeza. Para a guerra! Seja com Deus. Continua trabalhando comigo. E o Shang-Yan vai ser uma amizade. O Iron Dragon. Vamos fazer amizades, Alming. Lidia! L... Oi! Quem chamou? O Império! Então... O que? Agora! Agora eu tenho o dinheiro que eu preciso. Eu vou marshalar os homens. Fundição de Canhões de Num. Os distritos de Fundições em Num são carregados de fuligem asfixiante. Pois as forjas ardem noite e dia produzindo artilharia imperial. Nível dos recrutos mais dois para andar de artilharia para todos os personagens. E uma manutenção menos cinco por cento para andar de artilharia. Eu vou ganhar dois morteiros de guarnição de brinde. Fulcmar, o Grimm. Eu acho que eu devia ter terminado de matar esse cara aqui para repassar. Fulcmar, o Grimm. Você vai ficar dando uma dor de cabeça lá atrás. Acho que eu vou voltar ao exército secundário que está aqui e deixar só o Volcmar ali para cima do... Scarbrand. O que vai se ferrar sou eu. Ainda mais Sartosa declara guerra, acho que ela já declarou. Vamos lá, galera da live. Eu estou no modo streamer ultimamente, né velho? Galera da live, atenção! Você que está assistindo e ainda não é sub do canal. Você me ajudaria pra caralho se você fosse. Você está tendo subtamber agora até o final de setembro. Os subs estão mais baratos para vocês fazerem, então aproveitem. Vocês não vão ver anúncios na live. Vão ter mais pontinhas aí para mandar sons na live, embora a galera não goste de mandar muito. Mas tem dia que manda pra caralho. Então, por favor, se você puder, dá aquele apoio. September, meio de setembro aí. É a hora. O Robin é o Frag não, cara. O cara está atacando um S ali. Pera. Pera. Pera Isto. O que você traz ao Imperio? O que você traz ao Imperio? O que você traz ao Imperio? Acho que ele não tá mais em guerra com o Vlad, que ele tá acampado do lado da cidade. Inclusive, eu atualizei aí uma coisa nos comandos aí, nos comandos não, nos alertos do canal, né? O de susto não tá assustando, né? O de susto, pra quem não sabe, é quando você doa 66 bits ou 6.66 reais, que é muito melhor, né? Porque o bits é mais caro. Seus heróis gastam todo tempo livre, aprimorando suas próprias habilidades. E o resultado é evidente. Os personagens ganham experiência. Quatro, evitiça! Quatro, devido! Segura a guerra! Sigmar guia meus passos! A glória de Sigmar está em você. Eu vou atacar o meu inimigo. Encontre tudo o mal! O foco é lá em cima praticamente agora A menos você já renda, ai dá pra deixar aqui Eu poderia até meter o Loco e tentar atacar o Scarbrand Com os exército secundário aqui, mas né Ele tá com dois horóis lendários Eu também tô com dois horóis lendários nem tanto Mas nem se compara ao dele né Quais horóis? Encontrando horóis Eu vou ver para ele Tem o Marco dos Cavaleiros do Martelo de Sigma ali A gente vai pegar O que é que eu quero? A gente vai pegar o Gorsele e libertou Norrgeland? A gente vai pegar o Gorsele e libertou Norrgeland? Sim, meu lorado Fangs e talons É noite Eu vou marshalar o Ben É para o melhor Vamos primeiro aqui nos Vampiros que a gente já tá em guerra né Antes de... Tentar ir pra outros Instrumento de Sigmar's will Que coisa que depois só confeder ou só vai comprar Norrgeland? A gente vai ganhar a cidade que ele é herói O Settica tá vivo ainda? Peraí, que? Sextra do Imperaçável Ele tá com o Cargill Hold ainda Ele tá com o Cargill Hold ainda Eu escarbe de ar pra cima dele lá, provavelmente Aí é a hora que eu ataco Eu achei que tinha morrido, velho Você conhece quem eu sou? Essas terras são nossas, pelo direito permitido pela senhora... Eu concordo Anad E o que o Dawei pode fazer para você neste bom dia? Certo Certo O que o Dawei pode fazer para você? Sim Proteger Repel Sim Repel Eu sou desesperado Mas vou esperar mais uns turnos para confederar a Nordland para não ter confederação seguida Portudo Vamos ver O que vocês foram fechados? Deixas? Elefrem Com a vontade do Sego Deira A paz Meu Deus Mais uma notícia do Brasil aqui, gente Pra vocês que Que gostam muito de notícias maravilhosas Pra dar suas risadas aí, ó Juiz condena Uber a pagar um bilhão E contratar todos os motoristas E aí, Nery, você queria virar Uber? Já era, amigão Aqui não Aqui não Aqui você não vai virar, né Esquece É, o juiz basicamente falou assim Que os motoristas estão sofrendo danos morais E por isso eles têm que pagar uma multa de um bilhão E por isso contratar os 500 mil motoristas Que a Uber tem no Brasil É isso aí, mano Vou falar o quê? Não tem nem o que falar Papelão, hein É, se você conseguir, amigo Melhor que você faz Porque eu já falei Eu não vou viver pra ver o Brasil dar certo Então Não tenho esperança Neste momento eu sou o Denethor Lá na Nos Terceiros dos Anéis Gritando Das muralhas de Minas Tirith Quando ele viu os soldados de Sauron Se aproximando lá Abandone seus postos Fujam Por suas vidas Na verdade ele fala Fujam por suas vidas miseráveis Eu sou o Denethor Falando isso neste momento Eu sou o Denethor 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 A CIDADE NO BRASIL Uma porradaria franca, eu e você. Eu poderia chamar o amiguinho aqui do outro exército, mas eu prefiro evitar, porque eu quero mandar ele pro outro lado. Como é que tá aqui comenta do Luthor Ru, inclusive? Eu acho que eu nem equipei nada, né? Am da Discord é bom. Espada da matança, semente é nascimento. E o espéculo de uma horseback é mais um debuff. Vais, Sigmar! Ai, que situação, né, velho? Vais, Sigmar! Sim, senhor! Em nome de Sigmar! O Empire! Mortar! Ou Sigmar! Bom, lembrando que meu avô, como é, tá de hack, né, então ele vai conseguir... soltar o poderzinho sem parar. Segura! Segura! Pegue a terra! Pegue a terra! Segura a terra! Segura a terra, senhor! Ofere a praia de batalha! Encontre seus objetivos! Segura a terra! Segura a terra! O Empire! Segura a terra! Não está se abençando! Segura a terra! Segura a terra! Entra! Segura a terra! Maraz! Water! Vigar, Maraz! Vigar! Estão por aqui! Nós esperamos que os ordens! Ah, isso aí você nem precisa esperar muito, já está acontecendo. Jesus! Pessoal! A velocidade! O templo da Ruminach! Eu não perco nada! Estão por aqui! De cara já na minha frente aqui. Confesso que eu não queria começar brigando com ele, mas... Não tiver jeito! Próximo de marcha! Próximo de lutar! Próximo de lutar! Próximo de lutar! Vigar, Maraz! Vigar, Maraz! O outro jogo já foi lá cheio de coragem, então vamos indo! Vigar! Acho que eu botei muita skill, tem muita skill dele que sumi... Ah, não! Tem que já sumir da skill. Sigma! Sigma! Almeida! Vigar! Não flingue! Vigar! Vigar! Próximo, senhor! Formação, marcha! Parada, amigo! Não mexa no meu morteiro! Vigar, Maraz! Vigar, Maraz! Não! 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 Forma um rio de estela! Vigar, Maraz! Vigar, Maraz! Vigar, Maraz! Vigar, Maraz! Vigar! 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 Esse demoniozinho não é tão bom assim! Fracassado! Só tem tamanho e grita! Deixa eu me dar aqui, meu! 十分! Wow! Exato for a battle! E a velocidade! E a velocidade! Prontos? Simbra nos guia! Simbra nos guia! Operando batalha! Por todos os ricos! Agora! Para o Twin Tail Comet! Simbra nos guia! Sim, meu Deus! Eu sou regular! Onde minha Melissa Livre está indo? Olha isso! Tudo bêbado, essas porra! Tudo bêbado, essas porra! O Empire endura! Pronto! 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 Ataca! O Empire! Pronto! 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 Nós servimos ao Emperor! Pronto! Skill infinita! Segundo! Magna-feira! Instala! Estou retornando! Pronto! O que faz o Flora do Flora do Flora? Tempo e superiço! A escolha! Pankanas! Estava em local! Sim, meu senhor! Nós somos SIGMAS! Sim, meu senhor! Eu, prefeito! 3 companhia! Pegue posição! Sim, senhor! Descobre o Jhys Ripper no mar! Atende! Vem! 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 Por um comete de quinta, Em nome do SIGMAR! Então, pegue! Ape! Hankinus, agora! Vou ter que descer aqui e mirar lá, velho. Caramba! Que dificuldade, hein? Vou ver se assim vai. Não é nada. Pior ainda. Prontos para a batalha. Não sei quem achou que seria uma boa ideia deixar o Volkman fazer sem parar, mas... Confesso que é muito legal. Kills sem cooldown, foda-se. Uma nuke em área sagrada. Prontos para a guerra! Quanto mais do que o Grimm? Ouvindo para a batalha, para a guerra. Fique a companhia! Vá! 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 É a nuca ambulante A fé é minha espalda O império é seu Vá 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 No nome de Sigma Vá 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 Atire Vá 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 Atire Felizão Marcha Para o Vá Fragulence To battle Stirling for men Taking position Ready For the warhammer Moving now To battle Great score Stirling for men Take the ground War Battle ready Pack box Gratulence For the twin-tailed comet Banda mais Banda mais With speed With speed Stirling for men Stirling for men Stirling for men By old rich Charge We have Stirling for men To combat Stirling for men That's on order Stirling for men In range Stirling for men We obey For the twin-tailed comet Stirling for men Stirling for men Stirling for men We obey The righteous Hammer of Sigma Ah, a Finemora G, acho que a gente tinha ali também com o Scarbrand É, o cara foi mandado pra prisão por 17 anos E vai ter que pagar uma multa de 30 milhões Ah, velho, esse país nunca vai dar certo O conhecimento é o poder Agora eu vou buffar os demigrifos, eu acho E se eu achar o demigrifo que eu quero, né? Também tem isso É qualquer coisa, eu uso o normal Sigma O meu conhecimento é o seu O país oferece Escute líder As armas estão prontas Tetson, não deixe de ninguém atrás Desenvolvido, senhor Honório de servir Não vou pegar porque tem um negócio de cavalaria que eu tenho que construir aqui Esse daqui Fala que não dá nenhuma cavalaria, né? Mas tem um senhor que nem dá pra ir prontar Camp vidéo Senhor Copa da fé Eu vou hammerar o homem Por a cometa Master Level 3 Escavador Scarmine Poderia colocar Ele é melhor do que os que estão aqui pelo menos Ou eu faço o negócio da guarda negra Você pode colocar aqui É aquele dilema que eu não tinha dinheiro, então não vai mudar nada para a gente Aqui... O vampiro está tentando voltar para casa aqui Sim, um plano somente Não pretendo deixar ele chegar ao tempo Isso vai bolsar a nação Praça o Sigma Quem chama? Se isso é o que o Imperador manda Se isso é o que o Imperador manda Tem lançamento O Sigma com uma vez Talvez você não tenha A primeira vez Deve ser a pessoa Com licença Oasma Deve ser um plano O plu Com licença O Minas Por SIGMA's will, come in peace. . . . . . . . Agora falta só aquela cara que rasia aqui ali, e acabou a facção do Vlad, finalmente. . 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 ele pega a cidade e tem que matar esse Ercita aqui do Vlad, senão a facção não vai morrer de vez. Caravana concluída, boa, ganhei um morteiro, vou montar outra aqui. Essa vai dar um rolê para... se eu mandar por aqui, eu peguei o Sartogla e ela vai ser atacada. Se eu mandar para os Elfos aqui, talvez ela chegue. Bem talvez. As bendições de Sigmar estão em você. Eu vou limpar eles. Vigre os hereticos. Eu quero tirar meus flagelantes, então vou ter que ir lá lutar. Porque esses heróis dele pesa muito na resolução automática. Nem tem comparação. Você vê o nível da parada. Vamos lá. Heldon Hammer! Glória awaits! Moving! Take position! Formation march! High brief! Mortar! Fire! Ranged weapon ready! For the war! For the war! We are Sigmar's eggs! The Empire and Jaws! To battle! For Helden Hammer! Yes, sir, quickly! Sigmar calls! Go! Battle ready! Go, Moraz! Go! To war! Go! To war! Soldiers of the Empire! Fire! 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 Operating battle plans! Show de luzes! Keep the power! Go! 전�由al da Apenas na terra e da terra! Apenas na terra e encorajada! Minha nuque Celestial Oh Não lindere Take position Ready For war Empire No lindere We are Serrera Prepare For combat For war We are losing For war For war This is a little bit More We are losing The war We are losing The war 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 Comissão! Marx! Grande Theogenista! Pegue a terra! Como você disse... Mortar! Nós servimos o Emperor! Para a batalha! Vá! Vá! Minasher! Pegue a terra! Pegue a terra! Para o Emperor! Pegue a terra! Para a Twin-Tailed Comet! Isso é a ordem! At work! Comissão! Pegue a terra! Sigmar nos guí переus! Pegue a terra! 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 Realizos! O que é isso? 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 O que é isso?